Nós temos hoje uma pergunta de uma empregada doméstica, ela tá na dúvida quais são os direitos dela. Então eu fiz um apanhado aqui e vou trazer aqui. Primeira coisa, eu gosto de conceituar o que é trabalhador doméstico. É que ele é realizado por pessoa física em caráter contínuo. O que é? Todo dia você ir na casa daquela pessoa. No âmbito residencial de pessoa ou família. Uma coisa que isso daí desde os bancos da faculdade e no decorrer de pós e outros cursos, que as pessoas falam o que é empregador doméstico, quem são os empregadores domésticos. Tem muitas dúvidas referente quem é empregador doméstico. Então eu fiz um compilado aqui que nós temos o mordomo, o motorista, a governanta, a babá, o jardineiro, a copeira, o arrumador, o cuidador de idoso, o cuidador em saúde e caseiros e outros afins, né? Então o que que é? É relacionado ao trabalho da casa. Ah, eu trabalho como serviços gerais de limpeza na empresa do meu patrão e trabalho na casa. Sou um trabalhador doméstico? Não, você tá confundindo, o teu patrão tá confundindo. Ele tá fazendo você de duas coisas, serviços gerais de limpeza e empregado doméstico. Grava aí, empregado doméstico, trabalha na casa da pessoa física. E quais são os direitos? Com a emenda constitucional de setenta e dois, ela regulou a igualdade entre trabalhadores e o trabalhador doméstico. Até eu tinha um professor, tenho ainda, ele deve tá vivo, o Laray, que ele dizia o seguinte, ele também queria trazer pra empregador doméstico, pra ter os mesmos direitos, a faxineira, a famosa diarista. E aí boa, maciça, juristas no ramo do direito do trabalho entendem que não tem como acoplar esses direitos. A diarista, por qual motivo? Ela trabalha uma vez na semana na sua casa e nas demais dias ela trabalha em outras casas. Então ela seria aquele trabalho diário, ela receberia uma diária por aquele trabalho diferente do trabalhador doméstico e tem a habitualidade, tá todo dia na tua casa. Chega às oito, sai às dezoito, às vezes fica um pouquinho até mais tarde, cumpre hora extra, aquelas coisas todas. O que que o empregado doméstico tem direito? Ele tem direito ao salário, tá? Não pode ser abaixo do salário mínimo. Ele vai trabalhar quarenta e quatro horas trabalhadas. Semanais. Semanais, né? Ele tem direito, quando ele é dispensado, o aviso prévio e também cai naquela regrinha do aviso prévio proporcional. Lembre-se, a cada um ano e um dia trabalhado, você ganha três, que é proporcional, aquele aviso prévio proporcional. Tem direito a décimo terceiro, férias e um terço de abono. Ele tem direito a hora extra, adicional noturno, intervalos entre as refeições, geralmente é uma hora de intervalo, repouso semanal remunerado, salário maternidade, FGTS, seguro desemprego e vale transporte. Então, o legislador equiparou há muito tempo que o empregado doméstico, ele tinha algumas desvantagens e hoje não tem mais. Ele equiparou a um trabalhador comum, um trabalhador doméstico, os mesmos direitos, tá? E muito das vezes, o que que ocorre quando ele tem o seu direito lesado, né? O trabalhador doméstico, ele fica meio perdido. Aonde que ele vai? Primeira coisa, procure um advogado da sua confiança, né? Isso é muito importante. Por quê? É ele que vai te orientar todos os teus direitos. Após isso, pra você receber, você vai ter que procurar a Justiça do Trabalho caso o teu empregador lesou alguns direitos teus. E aí, como que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Em São Paulo, como tem muitas ações, eles marcam uma audiência trabalhista UNA. O que que é audiência trabalhista UNA? É feito num ato só. Aqui do lado do sul de Minas, eu vejo que são marcadas duas audiências. Uma inicial e a segunda de instrução. A inicial é simplesmente pra ver se há acordo entre as partes. Se caso não tem acordo, a parte, o empregador já deixa a sua defesa lá, protocoliza a sua defesa. Após isso, é marcada uma data de audiência de instrução. É onde que as partes vão demonstrar suas provas, através de provas documentais, papel e testemunhais. Pessoas que foram, que viram aquele trabalhador, que presenciaram aqueles direitos que ele foi lesado e que ele está requerendo naquela ação. O juiz vai sentenciar, ele reúne todas as provas, começa a sanear o processo e ele sentencia ou que o empregado doméstico tem razão ou que o empregado doméstico não tem razão. Tem o período de recurso, muita gente, nossa, mas eu tenho certeza que eu não tinha, que ele está errado, que ele não me pagou e se provou, mas mesmo assim ele pode recorrer? Pode. Isso aí é um direito constitucional, é o princípio do duplo grau de jurisdição. Todo mundo tem direito a recorrer a uma sentença que não concorda. Se caso não ocorre, começa o cumprimento da sentença e aí a parte tem 48 horas para depositar o que foi sentenciado ou ela se prevalecer de um artigo da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, podendo depositar 30% e parcelar o restante em seis. Isso é uma determinação, uma norma que está lá, todo mundo está usando isso daí, se é certo ou errado, não sou eu que vou julgar, porque tem muita gente que fica brava. Nossa, mas é um valor tão pequeno e ele foi lá e parcelou. É um direito dele, eu acho que ele tem que exercer como você está exercendo o seu direito. Legenda Adriana Zanotto